. Paul! 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 A Sasha está morta! Acabei de ver e eu vi. Tá legal, tá legal, tá legal. Onde aconteceu? Na extensão de rádio. Meu Deus. Vem. Por que você saiu? Achei que tivesse dito pra não sair da casa. Droga. Onde você estava? Correndo pelo campus inteiro tentando encontrar ajuda. O reitor sumiu. Eu não encontro a Reese em parte alguma. Tá mudo. Maldita tempestade. Temos que dar o fora daqui. Temos que sair do campus e conseguir ajuda. O que está fazendo? Eu só estava vendo se... Eu disse que os telefones estavam mudos. Ei, Nathalie. Eu estou do seu lado. Tá legal? Vamos dar fora daqui. Vamos até a cidade. Deixar o telefone. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu escutei Sasha no rádio. Ele está morta. Oh, meu Deus. Tem certeza? Vem. Vamos dar fora daqui. O quê? Alô? Eu não estou presa. Ele está. Eu não estou presa. Ele está. Eu não estou presa. Ele está. Eu não estou presa. Ele está.